Olá, meus queridos, graças e paz, eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo aqui no nosso programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela Rádio Silvestre FM, também é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Eu quero desejar pra você que mora aqui na cidade de Itaberaí uma excelente noite, e você que tá nas redes sociais pelo YouTube e pelo Facebook. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, ou seja, independente do horário que você possa estar acompanhando este vídeo, que Deus abençoe você de uma forma poderosa e toda especial. Meus queridos, nós iremos então começar aqui hoje um propósito de sete dias de oração, orando o Salmos 91, no sentido de pedir a Deus que resolva causas urgentes. Eu te faço uma pergunta, que causa urgente que você está pedindo a Deus? Sabe aquele algo que você fala assim, nossa, eu preciso que Deus me responda rápido? Seja vida amorosa, seja financeira, seja espiritual, seja o que for, nós vamos pedir ao Senhor que Deus nos abençoe com essas causas urgentes. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, já vamos começar orando aqui o Salmos 91, repetindo as palavras, você que tá aí no YouTube, no Facebook, na rádio, vai repetir a oração aqui do Salmos 91, que na verdade nós pegamos o Salmos 91 e colocamos uma aplicação pessoal. Depois, o segundo momento de oração, na sequência, eu vou estar orando por você e também você vai orar daí. Se você não é inscrito ainda no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, marca o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like e comece a compartilhar, tá bom? Então, nós iremos agora para o primeiro momento de oração, orando o Salmos 91. Vamos orar? Momento de oração. Vamos orar o Salmos 91, declarando para você, então diga comigo assim, ó, Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente, do Todo-Poderoso, eu descanso. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as Suas penas e debaixo das Tuas asas eu estarei seguro. A sua verdade, para mim, é um escudo e um broquel. Não vou ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem mesmo da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e nada me atingirá. Com os meus olhos eu vou contemplar, eu vou enxergar e ver a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a Tua habitação. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha tenda, à minha casa, à minha família. Porque aos Teus anjos, o Senhor dá ordem ao meu respeito, para eles me guardarem em todos os meus caminhos. Estes anjos me sustentarão em Suas mãos, para que eu não venha tropeçar com os meus pés em alguma pedra. Eu vou pisar agora o leão, a cobra. calcarei os pés ao filho do leão e à serpente. Porque tão encarecidamente o Senhor me amou. Senhor, me livra. Coloca-me em um alto retiro, porque eu conheço o Teu nome. Eu vou Te invocar, Senhor. E eu sei que o Senhor me responderá. O Senhor está comigo neste momento, nesta fase de angústia. Porém, desta fase de angústia, o Senhor me retira e libera a Sua glória sobre mim. Senhor, farta-me com muitos dias e me revela, me mostra a Tua salvação e salva toda a minha vida em nome de Jesus. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero orar por você, mas não fique em silêncio só ouvindo a minha oração. Ore, coloque diante do Senhor aquilo que você quer que Deus faça urgente na Tua vida. Faça como aquela mulher que nós já pregamos aqui, que insistiu na porta daquele juiz. Lembra que Jesus ensinou aquela parábola contando a história daquela mulher é semelhante a uma vida de oração. Temos que insistir até a bênção, até o milagre acontecer. Deus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar a vida do Teu filho, da Tua filha, Pai, que está aqui neste propósito, neste devocional, dentro desses sete dias de oração, orando o Salmos 91 e também apresentando causas urgentes. Senhor, socorre, auxilia esta pessoa naquilo que ele e que ela está colocando diante de Ti. Há pessoas aqui, meu Pai, colocando a sua saúde. Cura ele, liberta ela, transforma a vida dessa pessoa. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de tratamento, chega de se dopar de medicamento. Que o Senhor se manifeste em cura agora. Que o Senhor se manifeste para restaurar. Não é que a gente não acredita na instrumentalidade dos homens através da medicina. Sim, acreditamos. Porém, nós sabemos que existe um Deus que cura. Então, Senhor, cura essa pessoa agora. Seja de fatores espirituais, orgânicos, genéticos, toca agora. Que essa dor desapareça, que o mal está, saia. Senhor, toma nas Tuas mãos também. Essa pessoa que está passando uma grande batalha no casamento, no relacionamento, brigas, discussões, traições, essa pessoa que sente que é vítima de feitiçaria, de encantamentos, de magia, de amarrações, quebra todo este mal, Senhor. E dá vitória. Toca o esposo, toca a esposo, noiva, noivo, namorada, namorada, e liberta. Também abençoa aquele que está apresentando a vida amorosa, porque quer sair da carência, quer sair da solidão. Toca essa pessoa agora, Pai, e faz com que o milagre urgente venha sobre ele, venha sobre ela. Pai, eu também quero te pedir em prol dessa pessoa que pede um milagre financeiro, que tem uma causa judicial, uma porta de emprego que essa pessoa está pedindo, esse empresário que quer mais clientes, que necessita, meu Pai, de assinar contratos, essa pessoa, meu Pai, que está aí diante de algo, meu Pai, que pode mudar a vida financeira dessa pessoa. Abençoa, Pai. Faz essa pessoa passar no concurso, libera as bênçãos do céu, meu Pai, sobre a vida financeira dessa pessoa. Tira essa pessoa deste atoleiro de dívida. Senhor, essa pessoa vive endividada, não tem sorte, não prospera, que isso acabe hoje e que a bênção do Senhor seja sobre ele e sobre ela. Da mesma forma que o Senhor mudou a sorte de Sião, muda a sorte desse homem e desta mulher para que essa pessoa prospere, para que essa pessoa alcance cada vez mais. Também oro pela vida espiritual, traz avivamento, traz poder, traz salvação, traz a manifestação do teu poder. Apresento também diante dessas causas a família, um parente, um familiar, um filho, uma filha que está passando por momentos difíceis, pessoas que estão aí no crime, na prostituição, pessoas que estão nos vícios, caminhando e andando com más amizades, pessoas envolvidas, meu Pai, com seitas demoníacas, satânicas, traz, Pai, a libertação da família. Senhor, que se cumpra aquela palavra que Josué, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que se cumpra, meu Pai, isso na família do teu filho, que ele e que ela. Que se cumpra na família da tua filha, que a casa toda, a família toda, seja pertença ao Senhor Jesus. Então, entra com salvação, traz a transformação dessa família, Pai, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, traz de volta, Senhor. Mas nós te pedimos isso com urgência. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor traga essa resposta com urgência. Senhor, o nosso tempo é curto aqui na rádio, aqui no YouTube, mas eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que eu não citei nessa oração, mas o teu filho e a tua filha está citando, até mesmo o nome de pessoas, visita cada um e responde, meu Pai, com urgência em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, vamos ouvir aqui um testemunho de fé e já eu volto. Testemunho de benção. Graça e paz, pastora Elisio Augustosa. Estou passando aqui para deixar o meu testemunho. Eu já testemunhi uma vez e vou testemunhar de novo. Aqui é a irmã Laurenita da cidade de Uruaçu, Goiás. Eu tinha um irmão que ele bebeu muito, dava muito trabalho, sabe? E sempre quando eu estava na igreja, a pastora da minha igreja falava que era para mim descansar no Senhor, que Deus ia entrar com providência. Mas aí, eu saí da igreja, hoje eu estou orando com o Senhor na minha casa, mas com fé em Deus ainda vou voltar para o ministério, então se lembra do seu canal. e por honra e glória do Senhor, meu irmão aceitou Jesus, largou dos vícios e hoje, domingo agora, ele batizou, desceu nas águas. e isso para mim é uma grande honra. Meus irmãos, todos estão indo para a igreja. Eu agradeço a Deus e agradeço as suas orações, porque eu fazia, fazia campanha, não via, sabe, nada. Saí agora orando com o Senhor, menina, mas está sendo uma benção na minha vida. quero agradecer a vocês por essas orações e são muito abençoadas na presença do Senhor, você, sua esposa, estou passando aqui para agradecer. Grandes bênçãos que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. E eu estou na campanha do Salmo 91, uma campanha muito abençoada por Deus. Graças a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus queridos, eu quero agradecer muito a audiência de vocês, tanto vocês aqui no YouTube, no Facebook, como vocês que me ouvem aqui, os meus ouvintes amados da Silvestre FM 91,1. Que Deus abençoe cada um de vocês, tenham uma excelente noite e voltamos amanhã com mais um dia de oração e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Fiquem com Deus, um forte abraço e um beijo no coração de todos. Todo mundo acha que este anjo aí, ele carrega na sua mão uma balança. E se eu te falar que no original não é isso que ele carrega, e sim, isso daqui é exatamente isso, um jugo. É lógico que o jugo serve para balancear. aí eu entraria dentro do conceito aqui hebraico de Parnassá para falar que esse anjo ele ministra, o que ele vai fazer? Equilibrar a balança financeira. Ele carrega o fluxo financeiro honesto, justo. Ele é o ministro de Deus para executar a justiça financeira. Este e outros assuntos nós estamos falando na nossa escola de Parnassá, que é um conceito hebraico para falar de riquezas. Porém, vai muito mais do que riquezas financeiras. Eu estou falando de riquezas espirituais. A primeira aula, por exemplo, nós falamos sobre a identidade espiritual, quem você é no espírito. Na segunda aula, aprofundamos mais essa identidade espiritual. Na terceira, que se chama um raio de luz, nós falamos sobre a bênção de Deus como um raio de luz. Na quarta aula, falamos sobre loops repetições negativas na nossa vida financeira. Tem pessoas que de ano em ano, de tempo em tempo, há altos e baixos. Como se libertar disso? Na quinta aula, falamos sobre o conceito de Sulã-Xamaim, céus abertos. E falamos também nesta mesma aula sobre os anjos ministradores. Por exemplo, você sabe que existe um anjo que tem uma espada encantada que ela anda sozinha? Na sexta aula, falamos sobre cegueira espiritual, como o Deus desse século, ele cega a mente das pessoas. E como essa cegueira espiritual que impede você ter revelações sobre a verdadeira imagem de Deus, e não só de Deus, de coisas espirituais. Pois bem, são oito aulas e nove vídeos. Nove vídeos por quê? Porque a última aula é tão boa que ficou em duas partes. Para cada uma destas aulas do curso, eu criei um devocional de oração para você orar todos os dias. Já já vou passar um trechinho aqui do que é que aconteceu na vida de uma empresária que estava fechando as portas e de repente tudo mudou porque começou a fazer as orações do curso e receber as aulas. Mas antes, eu quero convidar você que quer comprar este curso. clica em Saiba Mais ou clica aqui. O primeiro link nas descrições é um link da Hotmart. Clica aí e compre este curso. Esse curso serve para você que é pastor, que é líder, que é obreiro, que é empresário, que é um curioso, que quer aprender mais coisas espirituais e proféticas. Esse curso serve para todos e inclusive serve para ministrar todas as áreas da sua vida. não é que a gente dá alguma ênfase financeira que não serve também para a vida amorosa, que não serve também como ferramentas para interceder pela família, cura, libertação. E não é propaganda enganosa, não. Compra que tu vai ver o quão profundo é estes ensinamentos. Aproveite enquanto a gente consegue manter esse valor devido ao curso estar começando agora. Depois, quando vem a alta demanda, a gente não garante manter esse mesmo valor. então eu aguardo você lá na Escola de Parnassá. Agora então veja um pequeno depoimento desta empresária. Até agora, todas as aulas para mim está sendo um grande aprendizado. Essas duas semanas para cá a gente teve um grande crescimento no trabalho, uma marmitaria, como todos sabem, eu tenho uma cozinha industrial, uma marmitaria, somente delivery, e estava assim extremamente a ponto de fechar as portas, e com as orações, com os conteúdos, a gente começa a entender o porquê, o porquê que não está andando, o porquê que você fugiu, a gestão fugiu das suas mãos, então assim, não é só uma oração para o crescimento financeiro, e sim em todos os sentidos do nosso espírito, da nossa alma, do nosso profissional, da nossa família, da nossa equipe, enfim. tchau,